E aí 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 Não sou bandido eu, não sou bandido, não vou lutar, não vou lutar na cabeça, não sou bandido, não sou bandido eu, não sou bandido, vocês me pegaram e me bateram lá, não sou bandido vocês, eu não sou bandido eu, não sou bandido eu, não sou bandido eu, se a minha mulher, 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 se a minha mulher Não vai, fica aí. Não vai, pai, fica aí. Não vai, pai, fica aí. Não vai, fica aí. Pelo amor de Deus, a gente tá trabalhando. Não, você tá fazendo esse medo. Porque você pode ter que ignorar. Vocês me bateram, vocês me bateram. Vocês me bateram, fizeram a maior coisa de mim. Vocês me bateram, fizeram a maior coisa de mim. Vocês me bateram aí. Ninguém é bandido aqui, vocês me batem aqui, não. Tá aqui, tá aqui. O que vocês... O que vocês... Os policiais me bateram lá. Vocês querem tirar a dúvida. Tira a coisa. Vocês me bateram lá, a coisa lá. Quem é que tá te batendo? Tá aqui a coisa aqui. A denúncia que eu já fiz, a denúncia contra vocês lá na corredoria. Vocês me bateram lá. Você tá te batendo aqui. É tudo fazendo a minha mulher passar mal aqui. Quem vai errar na sua cara, rapaz? Vai procurar bandido, vai procurar bandido. Não sou bandido, pode estar fazendo isso comigo. Presta atenção. Não sou bandido, você tá fazendo isso comigo. Não sou bandido, você tá fazendo isso comigo. Eu sou cidadão de bem. Eu trabalho, pago mais imposto, eu. Eu pago mais imposto, eu pago, eu. Quem vai errar na sua cara, pago mais imposto. Esse rapaz de bem, cidadão de bem. Se tu me desagatava... Não tô te agatando, eu tô lhe falando. Não tô te agatando, tá aqui o vídeo aqui. Não tô te agatando, eu sou um cidadão de bem, eu. Sou um cidadão de bem, sou um cidadão de bem, eu. A gente tá trabalhando. Sou um cidadão de bem, você tá ameaçando, você tá ameaçando, você tá ameaçando. Sou um cidadão de bem. O rapaz me conhece, o rapaz me conhece ali, o rapaz me conhece ali. Sou um cidadão de bem ali. Meu vizinho ali me conhece ali, a policial me conhece ali. Sou um cidadão de bem, sou um cidadão de bem, ele me conhece ali. você que me chega com uma rapaz pra mim, me mandando na minha cabeça, me respeite que eu não sou bandido não rapaz, me respeite tá aqui a ocorrência aqui a ocorrência é a ocorrência contra vocês lá que vocês andam agredindo o pessoal por aí rapaz me pegaram lá me deram porrada lá, me agrediram lá me bateram lá na vida, me deram porrada na agredirada eu não sou bandido não rapaz, não devo nada porque não devo, eu vou divulgar esse vídeo de vocês aqui, agredindo a população rapaz pois é, eu sei disso fala de novo aí, eu sei disso é por isso que vocês querem me bater, por causa da manifestação da Fortaleza é por isso que vocês querem me bater por causa da manifestação da Fortaleza fala de novo aí, fala aqui é por isso que vocês querem me bater, vocês querem por causa da manifestação da Fortaleza nós estamos procurando o nosso direito da Fortaleza procurando nós estamos procurando o nosso direito amanhã for de novo, a gente vai dar uma questão do senhor amanhã a gente está lá com a judoria já tem aqui, já tem uma aqui já de ameaça aqui de ameaça aqui vocês você tá ameaçando, você tá ameaçando, você tá.. Já foi espancado, a bolicia tá aqui, é o ocorrência que eu já fiz que a ocorrência aqui, rapaz, tá aqui é o ocorrência que eu já registrei aqui, você.. tem uma organização que me pegou na companhia e me bateu lá, me espancou lá por causa da nossa manifestação da Fortaleza aqui, aí vocês querem, vocês querem espancar a gente, eu sou cidadão de bem, rapaz, não tem nada a bolicia, não tem nada, eu não devo nada pra Então larga essa arma, vem a mão pra mim, seja homem, larga essa arma, vem a mão pra mim, seja homem, você não é homem, então covarde tu, descontratado dessa farda, seja homem, rapaz, seja homem. O cara é meu vizinho, o cara sabe que eu não sou bandido aí, o cara sabe que eu sou, que é meu vizinho, que eu não sou bandido aí. Tá aqui a ocorrência que eu resisti, porque é por causa disso, da manifestação que vocês, agora que tu falou, acabou de falar aí, por isso vocês querem me pegar, vocês querem. É por isso vocês querem me pegar, por causa da manifestação que eu faço, é direito nosso, manifestação, direito nosso, não é de coisa, é por isso vocês querem me pegar. Se a minha mãe vai passar mal, o padre vai ser você, o padre vai ser, ele tá me ameaçando vocês aí. Vai, mano, faz o que tu bem entende lá, me atira, atira em mim, vocês são mano de covarde, vocês são, atira em mim. Vocês querem só o pezinho pra fazer isso com a população, rapaz, agredir a população. Amanhã de manhã eu tô lá com a gente, não se preocupa não, que eu vou estar lá amanhã, vai para cima amanhã, que eu vou estar lá. Já me espacaram uma vez, não vou espacar mais não, macho. Pois é, vou estar lá, não, que eu queria faltar, vai lá, que eu vou estar lá. Mola!